Bom, a Wheaton é líder nacional no fornecimento de embalagens de vidro. Com o seu time, ela consegue desenvolver o produto do cliente, fabricar o produto do cliente e decorar o produto do cliente. Hoje, o grupo Wheaton tem uma visão sustentável e de melhoria contínua. Então, eu acho que esse é um diferencial. Você chega com uma ideia e já sai com o produto na mão. Nós utilizamos o NX há mais de 20 anos. E junto com o NX, a gente também adquiriu as licenças de Teamcenter. A nossa principal dificuldade em relação ao 2D, na época, seria a questão de tempo. Você demorava muito para fazer os projetos. Tudo era feito manualmente e controlado por planilhas de Excel. O maior desafio que nós tínhamos na época, a gente já estava contando com máquinas CNC, a gente estava começando a construir máquinas de três eixos e a gente não conseguia extrair o melhor dessas máquinas porque os softwares antigos que nós utilizávamos, eles não davam essa assertividade na programação. A gente tinha muita dificuldade em controlar esses arquivos dentro da rede. Acontecia de ter desenho em duplicidade, acontecia de ter desenho em salvo em dois lugares diferentes. Todas as vezes que a gente precisava atualizar o software, a gente sempre teve problemas com o Standard Parts. E agora, estando no Teamcenter, todas as atualizações são automáticas. Então, se a gente for pensar hoje a fábrica que nós possuímos, se não fosse o BNX, a gente não conseguiria atender a demanda de programas que é necessário a elaboração. O principal ganho, a gente pode falar em questão de tempo, né? Então, até pegando o histórico, os projetos levavam cerca de três semanas para ficarem prontos. Hoje, com a utilização do BNX, a gente consegue fazer esses projetos em até uma semana. Sem dúvida nenhuma que ficou muito mais fácil, ficou muito melhor. O nível de confiança dos documentos e dos arquivos, a gente não tem mais que controlar nada por planilhas. Hoje, o Teamcenter gerencia tudo. Hoje, para você ter uma ideia, nós fazemos em torno de mil setups por mês. Se a ferramenta fosse muito complexa, nós não teríamos condições de atender esses mil programas por mês. Então, ele já entrega uma velocidade, uma agilidade na hora da elaboração do programa. E uma questão que eu sempre toco muito é em relação à pesquisa de arquivos. Antes, a gente demorava, diria para você que até dias, para encontrar um arquivo, um desenho na rede ou nos nossos arquivos mais antigos. Hoje, é instantâneo. Você digitou o número do arquivo no Teamcenter, o número, o nome, uma data, ele já consegue rastrear. Hoje, tanto a decoração como a parte de usinagem utilizam o BNX. E tendo a mesma ferramenta, facilita muito para a troca de informações. Por quê? Não precisamos converter o arquivo, não temos o risco de perder parâmetros, e a comunicação fica muito mais rápida. Eu acho que se todos os departamentos conversarem entre si, usando uma mesma plataforma, eu acho que é o caminho do sucesso, eu não tenho dúvida disso. Os pós-processadores do NX, eles são, eu posso dizer assim, super precisos, né? E o Teamcenter foi desenhado para nós. Eu entendo ele como uma ferramenta em tese genérica, mas que ela é direcionada para as necessidades do cliente. O que a gente consegue ver nesses últimos anos, né, é a implementação de diversos softwares, né, para que a gente tenha uma eficiência maior, né, para que a gente consiga atingir uma alta produtividade, resultando no melhor atendimento do cliente, né? Então eu acho que é por isso que o Teamcenter veio para ficar. Eu vejo que a Smart PLM é um parceiro, né, da Whitton, e eu vejo uma relação de confiança. Ela sempre está à prontidão ali para tirar as nossas dúvidas, sempre que é preciso fazer um treinamento, uma reciclagem, eles estão prontamente para nos atender. Eu não vejo a Whitton agora sem esses produtos da Siemens, principalmente o Teamcenter lá para o departamento onde eu trabalho. Foi quase um ano de trabalho, mas a hora que você vê o resultado final, você vê que valeu muito a pena. Então é muito importante essa parceria. Eu não tenho dúvida que a gente vai adquirir ainda outras funcionalidades, tanto do NX como do Teamcenter. Então o que todos os clientes podem esperar é uma Whitton sempre muito forte, sempre inovadora, e atendendo qualquer desejo ou necessidade que os clientes tiverem.